O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, aqui o que é? O que é? O que é isso? Não, não diria para ele só... É, assim... O que é? É, então... É, então... Não disse que ele não disse que ele não disse que ele não disse que ele não disse. Você quer que ele saiba? Ok. Não, eu acho que é a primeira vez que eu jogo em Massif. Eu acho que é realmente a primeira vez. Porque cada vez que ele... Eu acho que é que ele tinha. Eu acho que é que ele ficou com o que ele fez. Eu acho que ele não vai ficar bem. Eu acho que isso tudo. Eu sei que é que ele... Oh boy. Eu tenho uma pica. Ai, tem uma P-80 aqui Não esquece, não esquece Não esquece Não esquece Eu não emprego uma arma. Tchau, tchau. 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 Oh boy. Tchau. 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 Euuuh, se seria que... J'se plus, attends, j'pense que c'est... Bah, parce qu'on l'écoutait Paul. Fait qu'on l'écoute pas. On le sauve, ouais, quand on le sauve. On s'en fout, on s'en fout de lui. On s'en fout. On s'en fout. Un peu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Às vezes tu penses que é um inimigo, mas é um aliado, quando tu jogas em outros modos, isso é um cav. Ah, eu tenho uma. Ah, eu tenho um as ou lua. Ah, é isso que eu tenho uma escala. Ah, eu tenho uma escala. Eeeeh... Ouais moi aussi j'ai du takérep cod! Ouai! Enfin ça j'ai, uh il y'a une autre aiguille donc! Oh, eu tiro um, moleque. oh oh ele me levantou um pouco de pv por exemplo eu estava feito um morre de volta oh não Não, 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 não. Ele está em baixo. Ele está em baixo. Ele está em baixo. Ele está com o avião. Quando... Ouai. 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 Quеромes válidas ou menos. Ouai. 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 Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ele... Ah, sim, todas as... As lancas roquettes, são apenas... Ah, é legal o mood. Isso é um bom modo, eu avô. Sim. Tudo está terminado. Oh boy, ok. Ah, moi, no everyday, j'ai juste... j'ai juste... survivre en solo. Mais le défi normal, je pense que... la plupart, c'est des trucs genre atterrir à... cet endroit-là. Silencieuse, oui. Non. Ouais, je suis sûr. Il y a un mec qui s'est fait niquer. Il y a un mec qui... Il y a un mec qui s'est fait. Oh non! Putain, il était dans la maison. Ah, il y avait une puits de 90, ce que... il me niquait facilement. Oh, voilà. Il va venir, mais je suis... Il va venir ma je suis... Non. Non. . . . . . O que é isso? Sim Oh Sam Tem que dizer que não é tão...